O corpo de bombeiros foi acionado para atender uma queda de moto O acidente foi registrado em uma rotatória na Avenida Vitória no Conjunto Guarani, aqui em Humarama O denunciante informou que o condutor da moto estava bastante agitado e solicitando socorro Uma equipe de socorristas esteve no local Teve ali uma queda de moto próximo de uma rotatória Uma vítima que caiu sobre o seu lado esquerdo, o braço esquerdo ali Ele estava consciente, orientado, agitado no momento? A vítima estava bastante agitada, acredito que um pouco nervosa devido ao acidente em si E sentia muita dor no seu braço esquerdo No endereço, a vítima apresentava uma suspeita de fratura no braço Ele estava sozinho na moto e consciente e orientado Ele foi mobilizado em maca e transportado para o interior da ambulância Conforme a regulação do SAMU, a vítima foi encaminhada para o hospital Tinha ali uma forte dor naquele local e o membro não estava mexendo de forma adequada Então tinham ali alguns sinais de fratura Neste caso aí, ele estava sozinho até então na motocicleta? Positivo, a vítima estava sozinha Não houve ali um outro veículo nesse acidente Somente a moto mesmo O procedimento neste caso aí, qual foi adotado pela equipe? O seu braço foi imobilizado E fizemos então ali o transporte até o hospital Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!